No palco, para fazer a entrega do prêmio, nós convidamos então Fabrício Forrest, presidente do prêmio Exportação RS, e quem recebe o troféu é o vice-presidente César Gustavo Yusman. Top de marketing é DVB 2022, e o grande destaque é a cooperativa Langiru, que tem orgulho, não só dos gaúchos, mas do Brasil, porque tem exportado muito, e hoje, muito mais do que uma homenagem, muito mais do que um prêmio, muito mais do que um troféu, é um reconhecimento pela trajetória e o sucesso da Langiru. Tenho honra e o prazer de receber aqui César Wilsman. César, como vice-presidente, uma emoção muito grande? Com certeza, uma grande honra para a cooperativa Langiru receber esse prêmio nesta noite. Então, nada mais é do que todo o empenho da equipe, de todos os colaboradores que fazem a cooperativa ser um diferencial, e agregando valor aos seus produtos. Então, é um grande destaque que temos aqui, e a cooperativa tem muito a crescer, e vem crescendo a cada ano. Sobre a liderança do presidente Dirceu, vocês têm crescido muito, e eu estou aqui agora com o Robson, que é gerente de varejo, e o varejo hoje tem sido um grande sucesso da Langiru. Exatamente, inclusive o prêmio de hoje se deve a isso, um projeto idealizado e concretizado, e agora premiado com esse prêmio da DVB, uma unidade de supermercado, isso aí. Eu estou aqui com o vice-presidente César. Uma mensagem para os colaboradores que fazem com que vocês realizem, consigam o top de marketing ali na DVB. Pedimos que nossos clientes, nossos colaboradores acreditem na cooperativa, e com certeza, com o trabalho conjunto de todos os nossos colaboradores se empenhando, a cooperativa vem crescendo e se destacando, como é no caso desses, o top de marketing. Então, nada mais é que o empenho da equipe, do senso de inovação que nossa equipe toda da cooperativa Langiru tem. Bom, eu vou me recorrer a uma frase do nosso hino do Rio de Janeiro, que sirvam as façanhas da Langiru hoje no top de marketing, a DVB, sobre a liderança do presidente de seu Bayern, não é isso? De modelo a toda a terra. Obrigado para todos, sucesso para o Langiru. Obrigado. Para todos, sucesso para o Langiru hoje no top de marketing, a DVB, para todos, sucesso para o Langiru hoje no top de marketing, a DVB,